Louve juntamente conosco, amém? Louve juntamente conosco, amém? Louve juntamente conosco, amém? Louve juntamente conosco, amém? Eu tenho, eu tenho Que a harina, que a figueira não floreça Que não haja fruto da vidim Que o produto da oliveira me dá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Aleluia! O Senhor te diz essa noite, nos diz nessa noite Que mesmo diante dessas dificuldades Mesmo que nós não venhamos reflorescer Aquilo que há muito tempo nós plantamos Nós devemos nos alegrar, Senhor Talvez nós plantamos Queremos o nosso tempo Mas o Senhor age no tempo dele Há frutos que você planta hoje Que demoram muitos anos Pra você colher Mas é o tempo de Deus E talvez o tempo de Deus seja hoje E amanhã faça o tempo que você vai colocar na frente Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei E amanhã faça o tempo que você vai colocar na frente E amanhã faça o tempo que você vai colocar na frente Você pode declarar que o choro pode durar na noite Choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Nós vamos declarar a última vez Que o choro dura uma noite E o choro dura uma noite você vai fazer isso com fé Não importa o quanto você tem chorado Mas a alegria vai vir pela manhã Duro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Eu creio Eu creio Que a fogueira Não floreça Que não haja fruto na vida E progúmulo dore ver a mensa Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Toda a vida me alegrarei Oh Deus, nós colocamos o Senhor nessa verdade em mãos, Senhor E cremos nessa palavra nessa noite Não importa as dificuldades, não importa as circunstâncias O quanto nós vamos chorar, oh Deus Mas que nós vamos chorar, oh Deus, em tua presença Porque o Senhor vai ver os teus anjos E vai nos confortar, nos consolar, Senhor E nós vamos declarar que nós vamos nos alegrar em tua presença Que o tempo que o Senhor planejou O tempo que o Senhor preparou, Deus Ainda há de acontecer sobre as nossas vidas Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus Oh Santo Deus Nós te louvamos, Senhor Aleluia Oh Santo Deus Aleluia Aplauda bem forte, é o nome santo do Senhor Se você não está ouvindo Ainda há de acontecer sobre as nossas vidas A palavra que ele está ouvindo Glória a Deus Aplausos Aplausos Obrigado.